Um monge enforcado e uma freira enterrada viva. Uma história de amor que transformou-se numa maldição, que durou por mais de 300 anos. Conheça a história real da paróquia de Borley, um antigo mosteiro do século XIII. A pequena paróquia de Borley está em uma região desolada e pouco povoada. Fica perto da costa leste da Inglaterra, no condato de Essex, perto da divisa com o Sufoque. É um lugar de aparência sombria, cenário adequado para um caso mais bem documentado e controversos de assombrações dos tempos modernos. Uma série de acontecimentos estranhos ocorrida em uma escura mansão vitoriana, que acabou sendo conhecida como a casa mais assombrada da Inglaterra. Dizia-se que no local da casa houvera outrora um mosteiro flanqueado por um convento, e que no século XIII, um monge e uma bela noviça jovem haviam sido apanhados quando tentavam fugir para se casar-se. O monge foi enforcado e a pretendente, a freira, foi emparedada viva no convento. As batidas dentro das paredes ficaram mais fortes e mais insistentes. Os móveis eram deslocados e as portas pareciam trancar-se sozinhas. Mais perturbadora era a violência que aparecia ser dirigida contra as pessoas que moravam na casa paroquial. Frequentemente eram jogados e suas camas atingidas diversas vezes por uma pesada mão invisível e forçados a esquivar-se de objetos pesados que voavam para cima deles durante a noite e o dia. Durante mais de um século foram constantes as visões de coxês fantasmas. Uma freira e um homem decapitado. Havia objetos que eram arremessados e outros que apareciam e desapareciam. Pegadas misteriosas, campainhas que tocavam inexplicavelmente. Escrito nas paredes, autoria desconhecida. E da igreja próxima de Borley provinham misteriosos cantos monásticos e músicas de órgão. Entre 1930 e 1935 o vicariato esteve entregue ao reverendo Lionel, sua mulher Mariane, sua filha Adelaide. Nesses anos apareceram mensagens rabiscadas na parede e pedaços de papel. Frequentemente ouvia-se passos. Um dos rabiscos nas paredes, na sua maior parte incompreensíveis, parecia dizer Mariane vai buscar auxílio. Em 1938, Harry Price, fundador do Laboratório Nacional de Pesquisas Psíquicas, o mais famoso caçador de fantasma de sua época, decidiu investigar a paróquia de Borley. Em março naquele mesmo ano, um espírito se manifestou, prognosticando que um incêndio iria ocorrer naquela noite e que a prova do assassinato da freira seria encontrado nas ruínas. 11 meses depois, o novo proprietário, Capitão W.G. Gregson, estava desempacotando seus livros, quando uma lamparina no saguão caiu, dando início ao incêndio. O fogo se alastrou-se rapidamente e a antiga casa paroquial de Borley foi destruída, dando finalmente a Price uma oportunidade para procurar sobre a terra alguma prova física que servisse para explicar a assombração. Em 1943, após visitar os escombros da paróquia Borley, Price ouve uma voz que dizia Procurem sobre o chão de tijolos no porão. Implorava a voz, após um dia só de escavações, a equipe de Price descobriu alguns ossos frágeis que acabaram sendo identificados como pertencentes a uma mulher jovem. Para Price, há evidência que havia algo verdadeiro naquela história da freira assassinada. Aparentemente, um enterro cristão para os ossos deu ao fantasma da casa paroquial de Borley o sossego que ele tanto buscava havia tempos. Nunca mais ouviu-se falar de assombrações na casa em ruínas, que foi finalmente demolida em 1944. Se você tem medo da morte, acredita em fantasmas, em assombrações, compartilhe, mostraremos mais histórias que vai fazer você se arrepiar. e aí Legenda por Sônia Ruberti